E aí pessoal, bom, tô aqui com mais um vídeo, tô testando agora uma sinergia diferente. O que eu trouxe é Elemental, com Guardiões, e aqui acabou ativando um Lightborn junto ali, né, por causa dos robôns Elementais. Vamos ver como é que ela vai sair aqui. Tá, agora ela tem funcionado bem, olha que coisa ruim ali que eu não consegui upar ainda os heróis. Eu peguei uma Alice aqui, que eu quero trocar um Elemental depois ali e colocar a Alice junto, pra ativar uma sinergia de mago ali junto. Vou pegar aqui uma vainha brilhante. Deixa eu ver, vou ter que vender esse Akai aqui. Vou pegar essa Alice. Beleza, já veio. Aqui já dá pra fazer um combo. Aqui a gente coloca a Aurora mais a Alice. Daí, aumenta o dano mágico. Então, a gente vai dar mais dano mágico ainda nos cara. Vamos verificar como é que vai ficar essa composição. Vou abrir slot, juntar gold aqui e abrir slot pra fazer isso. Enquanto a gente deixa desse jeito. Ó, a Aurora vai ultar. Vai ultar de novo. E vai ultar mais uma vez. Por que que ela ultou 3 vezes seguidas ali? Por causa da habilidade. O que que acontece? Como eu já tenho o nível 2 ativado, os Elementais recuperam 100 de mana cada vez que lança uma habilidade. E eu coloquei dueto. Que aí, cada vez que ele utilizar aquilo dali, vai recuperar de novo. Então, tipo, ela consegue dar 3 ataques seguidos. Fica muito roubado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou gastar todo o gold agora. E quero fazer o meu teste. Eu vou aumentar agora o dano aqui. Em 35%. Dá pra aumentar o dano ainda até o... em 70%. Aí eu preciso ver se eu vou conseguir, conseguir pegar mais mago e abrir os outros slots. Tem mais um mago ali, aquele Elemental, que é a Kadita. Então, vai ser interessante pegar a Kadita também e colocar a Kadita em campo. Agora, tem essa questão aí da Laila, né? Nesse caso, essa habilidade da Laila ali, ela não me deixa... Ela não me deixa gerar mana durante 6 segundos e meio. Então, por isso que eu... Os meus heróis não geraram ataque ali. Eu vou ter que colocar uns itens ali na Eudora. Pra poder calterar isso. Ela tá com bastante dano. Então, vou colocar um itenzinho ali pra dar uma ajuda. Nesse caso aqui, vou colocar uma varinha brilhante. Pra aumentar o dano em 50%. Não, vou trocar. Não, deixa assim, deixa assim. Deixa assim. Vou colocar esses dois heróis pra cá. Os heróis pra cá. Aqui não veio nada que a gente precisa. A gente precisa... Conseguir mais umas duas auroras agora ali. A gente precisa também mais um tigrel em Belerick, que não dropou ainda. Um raio... Outro... Mais um. Cada raio é um kill. Muito roubado a Eudora nesse estágio. Isso aqui dá um jeito de proteger aqui. Deixei vulnerável a... A formação da torre ali. Bom, o que que é interessante aqui pra gente. Agora eu vou pegar aquela outra varinha brilhante ali. Vou colocar aí mais um herói ali. Tá dando muito dano no sinergio. Opa, tigrel. Ah, a Kadita não é alimentar. Ela é mago. Hum, me confundiu então. Bora. Beleza. Alimentar do seu último seria o Gord. Bom, mas acho que dá pra colocar mais dois mago. Coloca dois mago em campo. E aí ativa aquela... Aquele dano adicional de 70% pra dano mágico. O Noctis parando ali. Ataque pra tudo quanto é lado. GG, mano. Nossa, uma boa sinergia essa daqui. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. Não tá dropando mais nada. Vou até colocar um... Parames junto. O Parque Belerique. Tá, isso daqui não vai rolar mais. Tem mais de mágico ali. Olha o Death. Seis segundos e meio sem poder gerar mana. É complicado ali. Vou ter que dar uma nerfada nessa Laila aí. Deixa eu ver se tem mais algum time de assassino lá. Senão vou ter que mudar a posição ali. Porque tá muito ruim a posição. Opa. Vamos pôr primeiro os heróis que a gente precisa. Galerique, beleza. Ok. Tem esse daqui. Aqui tem uns assassinos. Aqui tem um outro time. O Noctis lutando uma vez atrás da outra ali. É... Vou pegar um clonar aqui. Opa. Livro mágico. O livro mágico. Já vou colocar aqui. Já vou clonar aqui. Vamos segurar uma rodada. Vamos abrir um slot ali. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Uma pedrada. Uma pedrada. Duas pedradas de gelo. Três pedradas de gelo. Um dos caras. Mais uma. Caralho, mano. Que roubado que é isso. Beleza. Agora sobrou só o carinha lá aqui. Tá bloqueando pra gerar, mano. Vamos abrir o slot aqui. Vamos abrir o slot aqui. Não é pra colocar a cardíaco. Não é pra colocar a cardíaco. Não é pra colocar a cardíaco. A cardíaco vai me ferrar ali. Tem que tirar a cardíaco, mano. A cardíaco matou a Eudora e o... Acabou fazendo a ligação de sinergia ali, que eu não queria. Vamos ver se dropa algum outro elementar aqui. Vamos ver se a gente pega uma fronte aqui. Vai tirar esse herói. Bora lá. A gente não vai utilizar mais. Nossa senhora. Um raio matou um tanque dos caras. Vamos pegar mais uma Eudora. Colocar mais uma Eudora junto. Os caras tão com uma boa... Com um bom dano lá. Deixa eu ver. Pegar um... Mais um daninho aqui. Belerique. Tirar isso. Pode ser aqui. Vamos distribuir um pouco o dano. Ah, acabou não gerando o dano ali. O esquema tá complicado ali de ela bloquear o... A generação de mana. Mas tá uma boa build essa de... De elementais aqui. Foi só um mau posicionamento meu ali agora e no final. Está muito bom. Não gostei de usar elementais. Vou tentar utilizar de novo. Foi isso pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.